Oi meus amores, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Tem macaxeira, mandioca ou aipim aí na sua casa? Vamos preparar um bolinho de macaxeira hoje comigo, assim ó, delicioso, maravilhoso, como você nunca viu, igual. Então, super fácil, muito macio, por fora bem crocante e nós vamos usar um recheio de queijo, tá bom? Mas você pode usar a sua criatividade. Se você quer ver como eu preparo esse salgadinho, né, essa bolinha de queijo, você assiste o vídeo até o final. Se você é novo aqui no canal, é a primeira vez que você está aqui, eu me chamo Valdiana Santos, tá bom? E esse é o canal Receitas da Valsam. Eu espero que você goste, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho das notificações, para toda vez que eu colocar uma novidade aqui no canal, você assistir em primeira mão e não perder cada receita que eu coloco aqui. E sem muitas demoras, vamos lá para a receita. Ó, meus amores, para a nossa massa, nós vamos usar, aqui eu estou usando 500 gramas de mandioca, tá? Já está cozida. Aqui eu estou usando meia cebola picadinha. Aqui eu estou usando dois dentes de alho. Aqui eu estou usando sal, vai ser a gosto, tá? E aqui eu estou usando uma colher de manteiga. E aqui eu estou usando um copo tipo requeijão de farinha de trigo. Sem fermento, tá? E agora nós vamos amassar a mandioca, tá bom? Vou amassar, vou mostrar aqui para vocês. Ah, meus amores, lembrando, ó, que aqui eu limpei ela, tá? Aqui dentro fica um talozinho durinho, eu tirei, tá? O talo dela. E nós vamos amassar toda a mandioca, tá? Nós vamos fazer desse jeito, com o garfo, tá? Você pode fazer com ela ainda morna, ou deixar ela esfriar, tá bom? Ó, eu vou amassar todas, tá? Para o vídeo não ficar tão longo. E mostro já para vocês tudo amassadinho. Ó, meus amores, tá vendo? Amassei tudo, tá? Né? Agora nós vamos para a panela. Aqui na panela, eu vou colocar a manteiga, tá? Vamos colocar a manteiga. Nós vamos colocar a cebola. E o alho, tá? E nós vamos levar para refogar. Ó, meninas, agora eu vou colocar o sal. Gente, o sal é a gosto, tá? Nesse momento eu vou botar a farinha. Colocar um pouco da água. Ó. Colocar um pouco da água. O sal é a gosto, tá? Ó, gente, eu cozinhei um pouco Tá? A massa, ó Aí agora eu vou acrescentar A de macaxeira Nossa massa que nós Amassamos Vamos mexer mais um pouco Pra misturar bem, tá? Ó, gente Cozinhou bem, tá? Já se soltou todo Do fundo da panela Tá? Ó Ela não tá Grudando Esse é o ponto, tá? O segredo é você cozinhar A massa, ó Soltou do fundo da panela Ela está No ponto Ó, meus amores Agora eu vou pegar a massa, tá? E vou colocar Nessa Travessa de vidro Ela ainda é quente Vou deixar ela esfriar um pouquinho Vou pegar aqui uma colher Tem que ficar de olho Só no ponto da massa, tá? Desgrudou do fundo da panela Esse é o ponto Agora vamos deixar ela esfriar um pouquinho E eu mostro já pra vocês Olha aqui, gente, ó Ela ainda quente Olha a textura, ó Ela ainda é quente, ó Vamos deixar ela esfriar um pouquinho, né? Pra não queimar Nosso dedo Tá bom? Ó, meus amores Dê uma esfriada, né? Ó Vocês deixam ele esfriar bem Aí aqui vocês apertam Pra ver se tem algum gominho Que às vezes a gente, ó Fica gominhos assim, ó Da macaxeira, tá? Aí você tira Ou então você aperta junto na massinha, tá? Eu já fiz esse processo Agora eu vou mostrar pra vocês Como eu vou enrolar A bolinha, tá? Aqui eu tô usando água E farinha de rosca, tá, gente? Se você quiser umedecer com o leite, pode E com a mistura de água com farinha de trigo também pode Mas aqui eu gosto de botar a água Porque não altera o gosto da massa E nós vamos rechear com queijo, tá? Ó, gente Aqui, né? Faço isso Abre aqui só um furinho aqui Venho com queijo Você pode usar o pedacinho de queijo Ou queijo Picadinho, tá? Ó Você fecha aqui direitinho Pra não entrar bolha de ar Ó, com bem cuidado Ó, ficou bem enroladinho Não cria bolha de ar Aí nós vamos passar na água Tá? E nós passa na farinha de rosca E vamos revesar Eu vou fazer esse processo em todos os bolinhos, tá? E eu mostro já pra vocês Ó, meninos Me rendeu Me rendeu 35 bolinhas De 20 gramas Cada um, tá? Agora Depois de passado na água E na farinha de rosca Nós vamos fritar Vocês deixam o óleo bem quente, tá? Aí vamos fritar elas Pronto, meus amores Agora nós vamos fritar Cuidado Ó, gente Se vocês quiserem deixar dourar mais Aí doura mais, tá? Eu gosto mais assim Mas se vocês quiserem mais douradinho Vocês podem deixar mais tempo Agora vamos colocar o restante Eu vou fritar tudo Depois de pronto eu mostrar pra vocês Olha, gente Como ficou Vou mostrar pra vocês A nossa bolinha de macaxeira Com recheio de queijo Olha só, gente Tá indo fumacinha Então, meus amores Esse é o nosso bolinho, tá? De macaxeira Espero que vocês tenham gostado Deixe aí o que você achou Desse vídeo Dessa receita Se você fizer, aproveita E me marca lá no meu Instagram Tá bom? Um beijo pra todas vocês Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau